É que essa, é que essa, é que essa, é Que um dia com tua glória vale mais que mil É que essa raça pegou o pôr O meu coração queimou Vale mais que mil Tem glória aí? Olhe pro teu lado e veja que tem alguém arrumado, produzido pra Jesus Você tá olhando? Segura na mão desse vaso aí Segura bem na mão desse vaso O pastor Juarez me perdoe, mas eu vou tirar o sapato, viu? Da terra de salto Segurou na mão desse vaso? Segurou? Sacuda ela aí ou ele Sacuda aí Não fique com vergonha não, pegue na mão desse vaso aí Você não veio pro encontro de vaso? Foi ou não foi? Diga assim, ó, meu irmão Não, ele não ouviu, ele tá dormindo Diga assim, ó, meu irmão Preste atenção Hoje Não voltaremos Para casa Da mesma forma Que chegamos Sacuda ele Sacuda ele mais um pouquinho Diga ele assim, sabe por quê? Porque o fogo do Espírito Santo vai descer nesse lugar E ele vai queimar E ele vai queimar E ele vai queimar E ele vai queimar Essa chama não se apaga e não se apagará Essa chama não se apaga Tira, tira Tira Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Queimar, queimar, queimar Queimar, queimar, queimar Deixa queimar, deixa queimar Declare que a sarsa É que a sarsa pegou fogo e não se consumiu O meu coração queimou até que descobriu É que a sarsa pegou fogo O meu coração queimou Vale mais que mil Se tem palmas pra Jesus, bata palmas pra Ele aí Me estuda a glória com Deus, aleluia Eu não sei qual é a luta, a dificuldade que você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã Mas de uma coisa eu tenho total certeza e consciência que Nós servimos um Deus que pode todas as coisas A palavra dEle já nos garante que eu tudo posso Naquele que me fortalece Não, não A vontade é Tua A minha vida pode estar Nenhum dos Teus planos pode se frustrar Vou deixar você adorar Vou deixar você adorar Não